Eu trouxe para você hoje os 5 pilares que podem aumentar o seu tempo de vida. Se eu fosse você, prestaria bastante atenção, porque o conteúdo hoje está... F***! O primeiro pilar que pode aumentar o seu tempo de vida é a atividade física. Há um tempo foi feito um estudo com mais de 300 mil pessoas. Seria o equivalente a 5 vezes meia a capacidade mineirão. Ou para você que é São Paulino, Davi, 5 morumbis lotados. É muita gente. É muita gente batendo a pelota ao mesmo tempo. Olha só, o estudo dividiu as pessoas em dois grupos. Aqueles que praticavam atividade física e aqueles que não faziam nada. Atividade física moderada, 3 a 5 vezes por semana, por pelo menos 30 minutos. Ao final de 12 anos e meio, foi constatado que as pessoas que praticavam atividade física, elas tiveram a taxa de mortalidade reduzida no grupo delas. De 16 a 30%. Pratique atividade física. Isso pode aumentar o seu tempo de vida. Eu percebo as pessoas reclamando demais. Ah, eu não gosto de malhar. Eu não quero atividade física. O grande problema é que essas pessoas focam no problema em si. E jamais na solução. Eu vou te contar uma historinha só para você ampliar um pouco os seus horizontes. Há um tempo, havia um amigo meu que tinha muita dificuldade de praticar atividade física. Daí o que ele fez? Ele começou a focar na solução. Daí, andando pelo bairro dele e tal, ele observou que havia uma garota que ele era muito afim. E que ela corria sempre naquele horário. Olha o que ele fez. Ele chegou em casa, pegou o fone de ouvido dele despretensioso. E foi correr no horário da gata, com todo o charme e elegância. Chegando perto dela, reduziu a marcha e disse assim, na maior cara de pau. Olha que interessante. Estamos correndo no mesmo horário. Vamos correr juntos? Adivinha o que aconteceu? Ele criou conexão com a gata e uniu o útil ao agradável. Pratique atividade física. Encontre o seu lado positivo disso. Isso é importante para você. O segundo pilar que pode aumentar o seu tempo de vida é a alimentação balanceada. É aquele verdadeiro jargão. Você é o que você come. Se você acabou de levantar, acabou de tomar um café com muito açúcar, comendo pão, bolo, biscoito, você já começa o dia mal. Cadê as proteínas? Cadê as vitaminas? Já faz um tempo que eu mudei meu café da manhã. Meu corpo hoje tem outra energia. Eu me sinto mais forte. Meu café da manhã hoje, por exemplo, foi ovos cozidos, um queijo magro, um café com pouco açúcar e uma fruta. Caso você tenha dúvidas de como montar um almoço ou um jantar saudável, clique neste card aqui acima. Eu fiz um vídeo rápido, simples e objetivo de como montar essas refeições. Vale a pena você conferir. O terceiro pilar que vai te ajudar a viver mais é o tempo de sono. Pessoas que dormem menos de seis horas por dia ou mais de oito horas estão fadadas a desenvolver doenças crônicas. O ideal é que a pessoa durma entre seis e oito horas por dia. Agora observe atentamente essa imagem. Não faça igual essa nossa querida senhora, dormindo em um lugar errado, na posição totalmente errada. Eu até imagino depois ir procurando o médico. Doutor, estou muito mal, pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu faço? Vai deixar o médico doido por um problema que ela mesmo provocou no organismo dela. Gerencie o seu tempo de sono. Durma bem e com qualidade. O quarto pilar que pode aumentar o seu tempo de vida é o gerenciamento de estresse. Eu percebo pessoas tristes, estressadas por problemas simples. Aí eu briguei com a minha namorada. Aí eu briguei com o meu chefe. Eu vou te contar uma historinha só para você abrir um pouco a sua mente. Há uns bons anos, havia uma tia minha que estava com um tumor sério. O tumor de Ascone. Aquele mesmo que levou o cantor Leandro a óbito na década de 90. E mesmo assim, ela era feliz, ela cantava e agradecia a Deus por tudo que ela tinha. Pelos anos de vida que ela tinha. Que Deus tinha dado para ela. Ou seja, será que nossos problemas sempre do dia a dia é motivo para a gente ficar estressado? Vamos começar a pensar nisso. Vamos abrir um pouco a nossa cabeça. Porque gerenciar o estresse te dá mais tempo de vida. O quinto pilar, e não menos importante, que vai aumentar o seu tempo de vida, chama-se otimismo. Otimismo é uma arte, na verdade. As pessoas otimistas, elas acreditam que no geral quase tudo vai dar certo. Apesar dos revés e das frustrações que a vida pode nos provar. O otimismo é uma atitude que afasta as pessoas da apatia, da tristeza e também da depressão. Pessoas que são pessimistas, elas vivem menos. Elas têm piores hábitos de vida. Elas fumam mais. Elas bebem mais. Bebida, sim. Eu só bebo socialmente, muito de vez em quando, e olha lá. Ou seja, pratique essa ideia. Seja otimista. Agora observe atentamente essa imagem. Seja honesto. Onde você presta mais a sua atenção é na parte cheia ou na parte vazia da escola? Se você presta mais a sua atenção na parte vazia do copo, provavelmente você é uma pessoa pessimista. Tudo isso porque as pessoas pessimistas, elas tendem a focar no problema e não na solução. E isso retarda. Isso afasta você de viver bem e com qualidade. Seja otimista. É provado que pessoas otimistas vivem mais, melhor e com mais energia e com mais qualidade de vida. Então hoje eu falei os 5 pilares que podem aumentar o seu tempo de vida. O primeiro deles é a atividade física. O segundo, alimentação balanceada. O terceiro, tempo de sono. O quarto, gerenciamento de estresse. E o quinto e não menos importante chama-se otimismo. Se você praticar esses 5 pilares, você vai viver mais. Agora chega um pouco mais perto. Um pouquinho mais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você mais ama. É muito bom ter perto da gente pessoas que amamos. E principalmente podendo viver mais. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, curta e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.